E vamos curtir elas, que estão com um disco maravilhoso, com vários ritmos, dançam pra caramba. Uma vez, sabe gente, eu vi uma pessoa falando assim pra mim, por que elas são paquitas? E uma vez eu conversei com as meninas e falei assim, eu nunca mais quero ouvir alguém me perguntar por que vocês são paquitas. Porque elas são altamente profissionais, lindas, cantam, dançam e elas falaram pra mim, nós vamos mostrar por que nós somos paquitas pra vocês. Pra todas as pessoas que não sabem ainda por que elas são paquitas. Quanto? Eu não tô entendendo, já deu quase disco de ouro. Ih, legal, as minhas periquitas. Paquitas, nova geração! Paquitas! New Generation! Quando a gente está sozinho, tudo perde a cor. E sonhar não tem mais graça, não tem mais valor. O arco-íris fica cinza, meio tom pastel. Mas se a gente tem alguém dentro do coração, tudo fica mais bonito, cheio de emoção. Só se fala coisas doces com sabor de mel. É primavera, mesmo no inverno, cada momento é eterno. Quem tem sorrinho, não sente frio, mesmo chovendo brilha o sol. Ao amor, que coisa bonita, é o amor, tudo dessa vida. Ao amor, todo mundo sente, é pro amor que a gente tem um coração. Aumente o seu volume. Paquitas, nova geração! Xuxa! Paquitas! 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 Sua! Mais bonito, cheio de emoção Só se fala as coisas doces Com sabor de mel É primavera Mesmo no inverno Cada momento é eterno Quem tem seu ninho Não sente frio Mesmo chovendo brilha o sol Há o amor, que coisa bonita É o amor, tudo nessa vida Há o amor, todo mundo sente É pro amor que a gente tem um coração Que coisa bonita É o amor, tudo nessa vida Há o amor, todo mundo sente É pro amor que a gente tem um coração Há o amor, que coisa bonita É o amor, tudo nessa vida Há o amor, todo mundo sente É pro amor que a gente tem um coração Tá menos nervosa, Andresa? Menos E o disco das Paquitas Eu falei, deixa eu ficar aqui no meio de vocês O disco das Paquitas Das Paquitas eu falei pra vocês Que tem vários ritmos Vários ritmos Vocês que já ouviram Vocês que não tiveram a possibilidade de ouvir Quase chegando em 100 mil cópias Quase chegando em disco de ouro Né? E vocês deveriam ouvir e curtir a voz delas Ó, o primeiro disco já tá com super, super, super disco Imagina o segundo Imagina o terceiro, galera Vocês podem bem conferir isso que eu tô falando pra vocês É hiper, hiper bonito, tá?